Eumênides de Esquilo, áudio-livro. Para escutar mais áudio-livros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, veja o link na descrição. Época da ação. Idade heróica da Grécia, cerca de 1200 AC. Locais. Delfos e Atenas. Primeira representação. 458 AC, em Atenas. Personagens, Orestes, filho de Agamemnon e de Clitemunestra, Apolo, Atena, fantasma de Clitemunestra, profetisa Pítea, já idosa, coro das fúrias, seis, escolta, Hermes. Cinário, em Delfos, diante do templo de Apolo. A profetisa entra em cena e se encaminha para a porta fechada do templo. Antes de entrar, detém-se e se inclina reverentemente diante da trípode onde se sentava para profetizar. Profetisa. Dou nesta prece inicial a precedência entre todos os deuses à Sagrada Terra, a mais antiga de todas as profetisas. Depois invoco Temes, a segunda deusa ter assento no trono de sua mãe, de acordo com alguns relatos. Em seguida, com o consentimento da divina Temes e sem qualquer preterição, subiu ao trono outra filha da Terra, a Titâne de Febe. Esto passou depois a Febo, como dádiva para marcar o dia de seu nascimento. Febo, que deve a Febe seu sagrado epíteto, abandonando o lago e os montes de Delos, depois de conhecer o litoral de Palas, apreciado pelas naus, chegou a Delfos, junto ao Parnasso, sua nova residência. Lá os filhos de Efesto o homenagearam com toda reverência, abrindo-lhe caminhos para a conquista do território indomado. O povo todo e Delfos, timoneiro e rei daquela região, instituíram logo, o culto solene de Febo a Poli Zeus, dando a Febo imortal à ciência divina, e decidindo pô-lo neste augusto assento, para ser desde então o seu quarto profeta. Aqui a Poli é o porta-voz de Zeus, seu pai. São estes os deuses que invoco em minhas preces. Voltando-se primeiro para a imagem de Atena, e sucessivamente para as imagens dos outros deuses que invoca. Atena tem também um lugar destacado em minha fala. Menciono ainda as ninfas, que moram na caverna da Rocha Corícia, onde vão deleitar-se os pássaros e um deus. Naquela região o rei divino Hebromio, jamais o esqueceria. Desde que saiu à frente do longo cortejo das Bacantes e fez Penteu morrer como se fosse lebre. Também invocam as águas do sagrado Pleisto, a força enorme do divino Poseidon Zeus Onipotente antes de me sentar como sacerdotisa no meu próprio trono. Bendigam-o eles hoje mais que noutros dias minha presença no lugar santificado. Se aqui se encontram quaisquer peregrinos gregos, devem aproximar-se como de costume, na ordem predeterminada pela sorte. De minha parte profetizarei agora, tudo que me for inspirado pelo Deus. A profetiza entra no templo e logo depois sai horrorizada, apoiando-se na porta e nas colunas do templo. Ah! Não consigo descrever um espetáculo cuja simples visão me deixa transtornada e me força a deixar o templo de Loxias, de tal maneira horrível que perdi o ânimo e não consigo, embora queira, estar de pé. Tenho de me valer das mãos para mover-me, pois minhas pernas trôpegas não me sustentam. Qual a valia de uma velha estarrecida? Nenhuma. É como se ela fosse uma criança. Eu caminhava em direção ao santo altar repleto de oferendas, e meus olhos viram junto à pedra central do templo a um ser humano marcado pela maldição das divindades. Ele estava sentado como um suplicante, e com as mãos ensanguentadas segurava um punhal retirado. Havia pouco tempo de um ferimento. Em suas mãos ainda estava um longo ramo de oliveira recoberto devotamente por uma camada espessa. De alvalã, serei mais clara se disser que aquilo parecia a pele de um carneiro. Em frente ao homem há um grupo de mulheres de aspecto estranho adormecidas nos assentos. Falei que são mulheres. Devo dizer górgonas. Talvez não seja boa esta comparação. Não é a górgonas que devo referir-me. Lembro-me bem de ter visto em pintura um dia as árpias no justo momento em que tiravam furtivamente os alimentos de finel. Estas daqui, porém, parecem não ter asas. O seu aspecto é tenebroso e repelente. Enquanto falam não se suporta, seu hálito de seus olhos sai um corrimento pútrido. Seus trajes são inteiramente inadequados. A quem está diante dos augustos deuses ou mesmo em casa de criaturas humanas. Nunca em parte alguma visceres assim e não consigo imaginar que algum lugar possa tê-las criado sem se arrepender. E lamentar amargamente esse castigo. Quanto ao que ainda está por vir, tudo depende do Deus Senhor deste recinto consagrado, Loxias Poderoso. Ele cura as pessoas graças a seus oráculos sempre verazes. É um intérprete infalível de portentos e purifica os lares de todos os homens. A profetisa afasta-se. Abre-se a porta do templo. Vê-se o resto sentado na pedra que marca o centro do templo. Apolo está de pé a seu lado. As fúrias estão adormecidas nos assentos do templo. Apolo, dirigindo-se a Orestes. Jamais te trairei. Serei até o fim. Teu guardião fiel, quer esteja a teu lado, quer nos separem distâncias intermináveis. E em tempo algum protegerei teus inimigos. Já podes ver as fúrias todas dominadas, vencidas por pesado sono, eilas imóveis, estas virgens malditas, filhas antiquíssimas, de um passado remoto, nunca as possuíram quaisquer dos deuses, homens e nem mesmo feras. Nascidas para o mal, coube-lhes em partilha treva deletéria do profundo Tártaro, criaturas malditas por todos os homens e pelos deuses que se reúnem no Olimpo. Deves, porém, fugir daqui e ter cuidado. Elas querem continuar a perseguir-te, e te procurarão por todos os lugares, tentando sempre te expulsar de onde estiveres em tuas longas caminhadas sem destino. Além do mar e das cidades que ele cerca. E não te deixes dominar pelo cansaço enquanto pastoreias tuas desventuras. Mas, quando perceberes que afinal chegaste à nobre cidade de Palas, ajoelha-te e abraça a imagem antiquíssima da deusa. Na mesma ocasião, diante de juízes e com palavras adequadas ao momento descobriremos a maneira de livrar-te, definitivamente de teu sofrimento. Pois fui eu mesmo, e mais ninguém, que te induzia a ferir mortalmente a tua própria mãe. Orestes, sabes ser justo, Apolo rei, quando te apraz. Cumpre-te ainda estar atento até o fim, pois teu poder de fazer bem e proteger-me é minha garantia de sucesso pleno. Entra Hermes. Apolo. Orestes que te entrego para ser levado ao julgamento dos mortais sem mais delongas, com recomendações de sorte favorável. Saia Apolo. Orestes parte conduzido por Hermes. Aparece ó, fantasma de Clitemunestra, que se dirige ao coro das fúrias adormecidas. Fantasma de Clitemunestra, dormis profundamente. Qual a serventia, de sonolentas como vós? Por vossa causa, sou vilipendiada no mundo dos mortos, que não cessam de me humilhar qualificando-me injuriosamente de assassina, lá, vagando envergonhada em meio a tantas sombras. Sou acusada nas profundezas do inferno de um crime bárbaro e como se não bastasse, após a minha morte nas mãos de meu filho, destino atroz. Nenhum dos deuses se revolta e mostra sua cólera a favor da mãe. Vede com vossos corações estas feridas, pois quando adormecidamente é iluminada e seus olhos são muitos, mas a luz do dia nosso destino é totalmente imprevisível. Ah! Quantas vezes vi estes sugar em bandos as minhas oferendas generosas, as apaziguadoras libações sem vinho, e vos propiciei banquetes numerosos, durante as noites sacrossantas nos altares iluminados pelas chamas crepitantes, em horas execradas pelos outros deuses. E vos calcastes tudo isso sob os pés. Ele escapou e desapareceu daqui, como se fosse alguma corça ainda nova, livrando-se num salto ágil da armadilha e zombando de vos com um riso sarcástico. De pé, deu-os as das profundezas infernais. Como num sonho invoco-vos, eu, Clitemunestra. Ouvenci-o e-vos do coro das fúrias. O fantasma de Clitemunestra, dirige-se ao coro. Uivaí! Uivaí! O homem desapareceu, fugindo para longe. Ele tem seus amigos, e eu, pobre de mim. Não tenho um sequer. Ouvem-se novos uivos do coro. Continuais dormindo e não vos comóveis com meu enorme sofrimento. O criminoso, o matricida Orestes, desapareceu. Ouvem-se gemidos do coro. Gemeis, dormis. Não vos levantareis depressa. Tem desoutra função além de fazer mal. Ouvem-se novos gemidos do coro. O sono e a fadiga, invictos conjurados, consumiram as forças dos dragões terríveis. Coro, entre uivos estridentes. Pegai! 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 Tem de cuidado. Fantasma de Clitemunestra, dirigindo-se ao corifeu. Agora persegues a fé em sonho e gritas como esses cães que nunca deixam seu canil para atacar a caça. Diz-me, que fazes? Vamos! Levanta-te! Não te deixes vencer, pela fadiga a ponto de esquecer ofensas. Incita o coração com justas reprimendas, pois elas estimulam as pessoas sábias. Exalas sobre Orestes teu sangrento hálito. Trata de ressecá-lo com o vapor de fogo que sai insuportável de tuas entranhas. Deve extenuá-lo até tirar-lhe o fôlego numa perseguição feroz e implacável. Desaparece o fantasma de Clitemunestra. As fúrias, incitadas pelo corifeu, despertam uma após outra. Corifeu, desperta, e tu, desperta outra companheira, como já fiz contigo. Ainda estás dormindo. Ergue-te e afasta já o sono de teus membros. Não nos deixemos iludir ao persegui-lo. Coro, pai! Pai! Como temos sofrido, amigas! Uma das fúrias, sofri demais e tudo foi inútil. Coro, sofremos tanto. Insuportáveis penas. Rompendo a rede, a fera foi embora. Outra fúria, perdi a presa. O sono me venceu. Coro, ages como um ladrão, filho de Zeus. Sim! Tu, Apolo, um jovem deus, superas idosas deusas. Só por piedade, proteges um indigno suplicante. Homem sem deus, cruel com sua mãe. És deus, e nos roubas um matricida. Quem pode ver justiça em tudo isto? Outra fúria. Do fundo de meus sonhos uma afronta, brutal como o aguilhão que algum cocheiro impunha firmemente, vem ferir-me. O coração e até minhas entranhas. Sinto passar por mim um calafrio mortificante, similar ao látigo, do mais impiedoso dos verdugos. Coro. Assim procedem os deuses mais novos, ávidos de poder sobre este mundo e descuidosos da santa justiça, num trono maculado pelo sangue, desde seus pés até a cabeceira. Outra fúria. Tenho a impressão de ver com os próprios olhos o centro deste mundo, poluído, pelo sangue de um bárbaro homicídio. Coro. Apolo, deus profeta, conspurcou, seu próprio lar sem qualquer compulsão, e sem ser provocado transgrediu. As sacras lês. Por um simples mortal o deus rasgou o pacto muito antigo. Outra fúria. Agindo assim ele ganhou meu ódio sem conseguir salvar seu protegido. Ainda que se oculte sob a terra Orestes não se livrará de nós. Culpado de assassínio, onde ele for encontrará por certo um vingador, disposto a golpeá-lo na cabeça. Apolo. Saindo de seu templo com um arco nas mãos, pronto para ser usado. Abandonai agora mesmo a minha casa. Ordeno-vos. Deixai em paz o santuário onde proclamo profecias verdadeiras, se não obedecer de seres atingidas, pelas serpentes sibilantes de asas brancas que, saltando da corda de meu arco áureo, vos forçarão a vomitar entre os tertores a negra espuma que deveis a tantos homens e a expelir o sangue que sugastes deles. Esta casa, de fato, não é adequada a vossa companhia. Não. Vosso lugar. Ela onde há sentenças de degolamento e olhos a ser arrancados, ou então onde gargantas são abertas, ou ainda onde, para extinguir toda a virilidade, meninos são castrados, onde se mútila, onde seres humanos morrem lapidados, onde vítimas empaladas, gemebundas, esvain-se numa agonia interminável. Ouvisteis, monstros odiados pelos deuses, a relação de vossas festas preferidas. E vosso aspecto é condizente com tal gosto. Deveriês viver em antros de leões sorvedores de sangue, em vez de poluir os muitos visitantes do templo profético. Ri de pastar sem um pastor longe daqui, pois Deus nenhum desejaria tal rebanho. Corifeu, ouve-me, Apolo Rei, dá-me a palavra agora. Não és um simples cúmplice, é toda tua, de mais ninguém, a culpa neste crime horrível. Apolo, mas como? Fala apenas para responder. Corifeu, teu santo oráculo ordenou ao suplicante, que assassinasse a própria mãe com suas mãos. Apolo, o oráculo ordenou-lhe que vingasse o pai. Corifeu, e prometeste proteção ao assassino, embora ainda houvesse sangue em suas mãos. Apolo, mandei-o vir aqui para espiar o crime. Corifeu, por que, então, detém suas perseguidoras? Apolo, por que neste lugar elas não são bem-vindas? Corifeu, queremos simplesmente cumprir um dever. Apolo, mas, que dever? Exalta essas prerrogativas. Corifeu, cumpre-nos espelidular os matricidas. Apolo, e que fazes quando a mulher mata o marido? Corifeu, não se derrama o mesmo sangue nesse crime. Apolo, degradas, reduzindo a pouco mais que nada, um pacto cujos fiadores principais, são Eira, padroeira das núpcias legítimas, e o próprio Zeus. Tuas palavras ainda viu tão Afrodite divina, de quem tantos homens recebem suas alegrias mais queridas. O leito nupcial onde o destino une o homem e a mulher, recebe a proteção de um direito divino, cuja força enorme excede a que garante os santos juramentos. Se para aqueles que se matam uns aos outros és a tal ponto complacente que te esqueces e não os punes nem os marcas com teu ódio, declaro inico a essa perseguição a Orestes. Percebo que teu coração quer castigar apenas um dos crimes, enquanto se omiter da maneira mais clara em relação ao outro. Pallas, porém, irá pesar devidamente, os direitos das duas partes em litígio. Corifeu, jamais permitirei que Orestes fique impune. Apolo, vai persegui-lo, então. Sofrerás mais por isso. Corifeu, não me tiras os privilégios com palavras. Apolo, não me interessam privilégios como os teus. Corifeu, dizem que teu poder junto ao trono de Zeus é muito grande. Quanto a mim, sou impélida pelo sangue de uma desventurada mãe e continuarei a perseguir Orestes, como se eu fosse um cão de caça em sua pista. Apolo, serei então perseverante na defesa e salvação de quem me implora que o proteja. É insuportável para os deuses e os mortais a ira de um desesperado suplicante contra quem o traiu depois de o apoiar. O coro retira-se lentamente. Fecha-se a porta do templo de Apolo. O cenário muda para a Acrópole de Atenas, diante do templo de Palas de Atena, à frente do qual se vê uma imagem da deusa. Entre Hermes conduzindo Orestes, que abraça a imagem. Orestes, estou chegando aqui por ordem de Loxias, Atena soberana. Acolhe com clemência, um homem amaldiçoado. Já não sou um suplicante cujas mãos estão impuras. A minha mácula gastou-se e desbotou na convivência amável com seres humanos que me hospedaram em seus lares respeitáveis enquanto eu vagueava por terras e mares. Obediente ao mandamento de Loxias, em seu sagrado oráculo, chego afinal ao pé de tua imagem e a teu templo, deusa. Aqui aguardo o veredicto da justiça. As fúrias do coro entram em cena, dispersas, seguindo as pegadas de Orestes. Corifeu, ah! Muito bem! Já vejo rastros dele, inítidos. Sigamos a evidência de um delator mudo. Como velozes cães de caça atrás de um cervo recém-ferido, assim eu sigo a trilha dele pelas gotas do sangue que ainda maculam. Meu coração fraqueja de cansaço e penas, pois percorri a terra toda procurando com minhas companheiras. Afinal chegamos. Após vencer o mar e suas altas ondas, voando sem ter asas e muito mais rápidas que as naus velozes em suas longas viagens. Agora Orestes deve estar acocorado, em um lugar qualquer pelas proximidades. O odor da sangue humano faz-me gargalhar. O coro dirige-se primeiro ao corifeu, depois as várias fúrias dirigem-se umas às outras. Coro, abre teus olhos, esquadrinha tudo, para que o matador da sua mãe não fuja astutamente e fique impune. Uma das fúrias, percebendo Orestes. Já posso vê-lo em sua tentativa de proteger-se ainda desta vez. Singindo-o firmemente com seus braços, a santa imagem de Palas de Atena, ele afinal deseja ser julgado, pelo crime brutal de suas mãos. Outra fúria. Isto não pode acontecer. Não pode. O sangue maternal, se derramado, nunca, jamais poderá refluir. Após correr e se entranhar na terra, está perdido para todo sempre. Outra fúria. Para aplacar a minha sede, Orestes, enquanto vives deixa-me sugar, de tuas veias, em compensação, essa bebida horrível que é o sangue como se fosse uma oferenda rubra. Outra fúria. Esgotarei a tua força toda, e te transportarei ainda vivo, para os abismos mais fundos da terra, onde afinal possas pagar o preço que um matricida deve à sua mãe. Outra fúria. Lá te serão mostrados os sacrílegos que ousaram ofender as divindades, seus hóspedes ou seus progenitores, sofrendo cada um a punição, imposta pela impávida justiça. Outra fúria. Hades, nas profundezas infernais, cobra sem compaixão algumas dívidas das criaturas cujas faltas guarda, com zelo sua alma unividente. Orestes. A desventura me ensinou muitas maneiras de purificação, e também aprendi, a distinguir a hora de silenciar da hora em que se tem direito de falar. Em relação às circunstâncias atuais, um mestre sábio me deu ordens peremptorias para manifestar-me decididamente. O sangue em minhas mãos está adormecido e desbotou. A mácula do matricida está lavada, ainda fresca em minha pele e ela foi removida por um deus, por febo, em seu altar, após a purificação, propiciada pela emulação de um porco. Seria uma história longa a mencionar. Desde o princípio todas as pessoas que visitei e não perderam a pureza diante de minha presença e companhia, com o perpassar do tempo tudo se desfaz. Agora, então, posso invocar com lábios puros e sem o risco de cometer sacrilégio a deusa soberana desta região. Que Atena venha socorrer-me, e assim fazendo sem recorrer as armas, me conquistará e além de mim a minha terra em Signe, Argus, e todos os seus numerosos habitantes que passarão a ser desde hoje e para sempre seus aliados mais leais e valorosos. Ainda que ela esteja na distante Líbia, na região do rio Triton, cujas margens puderam vê-la na hora do nascimento, seja em repouso, seja numa ação de guerra levando a salvação a sua gente amada, ou se estiver à frente de bravos soldados comandando a defesa dos campos de flegra, mesmo de longe os deuses ouvem os apelos, que venha a mim para salvar-me deste bando. Corifeu, assim como não te salvou o próprio Apolo, Atena também não te ajudará, Orestes. Perecerás na mais completa solidão, com tua alma abandonada para sempre pela alegria, sombra privada do sangue sugado pelas potestades infernais. Orestes cuspi na direção do Corifeu. Não me respondes e te atreves a cuspir sobre minhas palavras, tu, mísera vítima, nutrida para ser sacrificada a mim. Ainda vivo, sem sequer ser imolado, serás a iguaria de nosso banquete. Escuta o canto que te mobilizará. As fúrias do coro aproximam-se de Orestes dançando com as mãos dadas. Coro, fechemos este círculo dançante. Cantemos este pavoroso hino, anunciando como nosso bando, reparte a sorte entre todos os homens. Consideramos-nos as portadoras, da justiça inflexível. Se um mortal nos mostra suas mãos imaculadas, nunca o atingirá nosso rancor, e sua vida inteira passará, isenta de todos os sofrimentos. Mas quando a um celerado igual a este oculta suas mãos ensanguentadas, chegamos para proteger os mortos, testemunhando contra o criminoso, e nos apresentamos implacáveis, para cobrar-lhe a dívida de sangue. Corifeu, a noite, minha mãe que me pariste para dar o castigo inelutável, tanto a todas as criaturas vivas como as que já não podem ver a luz, escuta-me. O Deus filho de Leto quer humilhar-me salvando esta presa, cujo destino é espiar morrendo, um crime sem perdão, o matricídio. Coro, em frente a nossa vítima cantamos um hino dedicado às sacras fúrias, vertiginoso e delirante, a ponto, de provocar nos homens a loucura e de lhes imobilizar a mente, cantos sem os acordes de uma lira que os horroriza e os seca de medo. O ofício que o destino inesorável fixou e nos impôs eternamente, é perseguir todas as criaturas, lançadas por sua própria demência, na via tortuosa do homicídio, até descerem ao profundo inferno, nem mesmo a morte as livrará da pena. Quando nascemos foi-nos confiada, esta prerrogativa, os imortais, não podem estender as suas mãos para usurpá-la, nem aparecer, como convivas em nossos banquetes, mas, em compensação, nunca vestimos, roupas imaculadamente brancas. Nossa incumbência é destruir as casas onde a discórdia, sem ser convidada, vem instalar-se perto da lareira, e causa a morte de um ente querido. Por mais potente que seja o culpado erguemo-nos imediatamente, iniciamos a perseguição, até matá-lo na poça do sangue ainda fresco da misera vítima. Aqui estamos e nosso propósito, é evitar que divindades novas, tenham barcar com essa obrigação, também queremos afirmar agora, que falta a qualquer Deus autoridade para afastar-nos de nosso dever, Então Orestes não pode sequer, ser conduzido à presença de um deles em busca da divina decisão. Zeus considera indigna de seu cetro a vizinhança dessa gente impura, ainda maculada pelo sangue. As glórias mais prezadas pelos homens que vivem sob o céu se desintegram e perdem-se aviltadas cá na terra tangidas por nossos véus tenebrosos, e pelos molefícios oriundos, de nossos passos numa dança tétrica. Saltamos com nossos pés vigorosos, para pisotear pesadamente, até os corredores mais velozes. Em sua insanidade Orestes cai, sem perceber, num delírio que o perde, é impenetravelmente negra a noite, que sua mácula envolvente estende, sobre seus olhos, como se o cegasse, enquanto uma nuvem sombria desce, e encobre todo o palácio paterno de acordo com rumores aflutivos. Eis-nos aqui, lentas para pensar, mas decididas para executar, nunca esquecendo os crimes praticados. Nós, as temíveis, temos o poder de bem cumprir nossa missão, humildes e desprezadas, distantes dos deuses, num pântano sensual, intolerável, para quem já morreu e para os vivos. Então, qual o mortal que pode ouvir sem reverência e sem grande temor a lei que nos impôs outrora a parca, ratificada por todos os deuses? Ainda é mais um apanágio antigo e não nos faltam altas honrarias, embora moremos num negro abismo, onde jamais entrou a luz do sol. Entra Atena. Atena. Ouvi de muito longe um estridente apelo enquanto andava às margens do escamandro. Lá eu tomava posse da terra pujante que os reis e comandantes dos aqueus valentes me consagraram como o dom mais valioso dos ricos despojos de guerra, e cujo solo agora me pertence para todos sempre como o quinhão mais precioso oferecido aos bravos filhos de Teseu. Venho de lá, trazida por meus ágeis pés infatigáveis, impulsionando aos ventos como se asa fosse a minha sacra égide infunada, a guisa de carro a que se atrela um céler escorceis. Agora, vendo à minha frente um bando insólito de visitantes, não me sinto temerosa, porém há em meus olhos natural espanto. Dirigindo-se às fúrias do couro. Quem sois, então? Estou falando a todos vós, ao estrangeiro piamente acocorado, aos pés de minha imagem, e também a vós, cuja figura estranha em nada se assemelha a criatura alguma, os deuses não vos contam entre os nomes celestes e vossas feições em nada lembram as dos homens e mulheres. Mas insultar quem não nos deu qualquer motivo para ser denegrido ou mesmo censurado, além de ser injusto é contra a equidade. Corifeu, irás saber de tudo resumidamente. Filha de Zeus, somos as tristes descendentes da negra noite. Nas profundezas da terra, onde moramos, chamam-nos de maldições. Atena, agora sei quem sois e o nome que vos dão. Corifeu, logo conhecerás nossas prerrogativas. Atena, se me falar desclaremente, saberei. Corifeu, vamos buscar em sua casa um assassino. Atena, e para onde o leva essa perseguição? Corifeu, para um lugar onde ninguém se sente alegre. Atena, e o mal dizeis com gritos quando ele vos foge? Corifeu, e, sim, pois ele ousou matar a própria mãe. Atena, alguém o constrangeu a cometer o crime, ou ele tinha medo de alguma vingança? Corifeu, mas, pode a compulsão levar a uma tricídio? Atena, estão aqui neste momento duas partes e ouvi apenas a metade dessa história. Corifeu, mas, ele não jurou, nem quis que nós jurássemos. Atena, queres parecer justas, mas não estás sendo. Corifeu, que pretendes dizer? Explica-te melhor, pois bem se vê que não és pobre em sapiência. Atena, digo que os juramentos não têm o poder de transformar uma injustiça em ato justo. Corifeu, então, depois de ouvi-lo julga retamente. Atena, pretendes confiar-me a decisão da causa? Corifeu, e por que não? Assim seremos reverentes, a quem é digna de nossa veneração? Atena, dirigindo-se a Orestes. Agora é tua vez, responde-me, estrangeiro. Primeiro fala-me da terra onde nasceste, de tua raça e também de teus infortúnios, antes de dar respostas às acusações. Se tens de fato confiança na justiça, tu, que procuras proteção junto ao meu templo e envolves minha santa imagem com teus braços, como se fosses piedoso suplicante, igual ao celebrado Isshitan, esclarece-me, sobre os reais motivos da perseguição. Orestes, Atena soberana. Devo começar, por tuas últimas palavras, pois assim desfaço logo tuas preocupações. Não sou um ser maldito, nem estou aqui ao pé de tua imagem com mãos maculadas, e disso posso dar-te uma prova cabal. A lei é que impõe silêncio ao criminoso até o dia em que um purificador do sangue derramado esparja sobre ele o sangue de um animalzinho degolado. Há muito tempo me livrei de minha mácula nos lares por onde passei nas viagens que fiz por tantas terras e através dos mares. Tira de tua mente, então, os teus cuidados. Quanto ao meu nascimento, logo saberás. Argus é minha pátria. O nome de meu pai, tu conheces muito bem, e Agamemnon, comandante de homens e naus. Com tua ajuda ele fez Troia desaparecer da terra. Esse famoso rei morreu ingloriamente, no dia em que, depois de terminada a guerra, voltou vitorioso ao lar. A minha mãe, levando a termo seus desígnios tenebrosos, atreveu-se a matá-lo depois de envolvê-lo numa rede tecida em cores variadas, que ainda existe para ser um testemunho do crime pérfido dentro de uma banheira. Após um longo exílio, regressei à pátria e matei minha mãe, não negarei o fato, para punir a morte de meu pai querido. Tão responsável quanto eu pelo homicídio ao próprio Apolo, cujo oráculo verás para incitar meu coração mostrou-me as penas que eu sofreria se não quisesse cumprir as suas ordens para punir os culpados. Decide-tu se meu ato foi justo ou não. Estou em tuas mãos. Haja o que houver comigo aceito resignadamente o veredicto. Atena, se se considerar que o caso é muito grave para ser decidido por simples mortais, tampouco terei permissão para julgar os criminosos motivados em seus atos pelo desejo rancoroso de vingança. Sob outro aspecto, chegas como suplicante, purificado pelos ritos pertinentes, inofensivo para o meu sagrado altar. Por isso minha decisão é acolher-te, pois tua vinda não ofende esta cidade. Mas estas criaturas que te perseguiram sem dúvida são detentoras de direitos merecedores de toda a nossa atenção. Se lhes negarmos a vitória em sua causa todo o veneno do seu ódio cairá sobre esta terra como um mal intolerável, trazendo-nos intermináveis amarguras. Nesta situação, quer eu lhes dê ouvidos, quer não as favoreça, terei de sofrer inevitáveis dissabores. Entretanto, já que a questão chegou a meu conhecimento indicarei juízes de crimes sangrentos, todos comprometidos por um juramento, e o alto tribunal assim constituído terá perpetuamente essa atribuição. Apresenta aí, então, vos que estáis em litígio, testemunhas e provas, indícios jurados bastante para reforçar vossas razões. Retornarei depois de escolher os melhores entre todos os cidadãos de mim a Atenas, para que julguem esta causa retamente, fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça. Saia Atena. Coro Prognosticamos para muito breve, o advento de uma grave subversão devida a novas leis, se triunfar a causa torpe deste matricida. Logo seu crime justificará, o desrespeito de todos os homens, e talhos incontáveis de punhais, licitamente dados pelos filhos, serão a recompensa de seus pais antes de se passarem muitos anos. Isso acontecerá porque as fúrias, cuja incumbência é vigiar os homens, terão cessado displicentemente, de provocar rancor contra assassinos. A partir deste dia soltaremos, os freios que até hoje contiveram os homicidas de todos os tipos. Os homens perguntar serão atômitos, cada um deles prestes a contar as desventuras de seus semelhantes, quando terminarão suas desditas, ou quando poderão ter uma prégua, mas seu único alívio, a infelizes. Será trocar conselhos e remédios, inúteis para a cura de seus males. E quando algum mortal for atingido pelo infortúnio, não nos peça ajuda nem nos invoque desvairadamente, a fúrias em seus tronos, a justiça. Talvez esses gemidos tristes venham, de um pai ou de uma transtornada mãe, vítimas novas de um destino insólito, pois a justiça neste dia vê que seu reduto está desmoronando. Às vezes o temor é bom e deve, como se fosse um guardião da mente, manter-se vigilante em seu lugar. É útil aprender sabedoria, tendo por mestre o próprio sofrimento. Quem não refreia o coração com o medo, tanto as cidades como os habitantes, não é capaz de curvar-se a justiça. Não deveis submeter-vos nesta vida, nem à anarquia nem ao despotismo. Sempre a prudência é vitoriosa, pois deram-lhe os deuses o privilégio, de limitar até os seus poderes. Cabem aqui palavras oportunas, a insolência é filha predileta, da falta de respeito às divindades. Ao contrário, a felicidade nasce, da sã razão, e todos os mortais clamam por ela em suas orações. Pensando em tudo isso repetimos, a lei suprema e põe que se vinere o altar santificado da justiça, em vez de com pés em que os ultrajalo cedendo a sedução de uma vantagem, o castigo virá e o desenlace nenhuma criatura escapará. Então, elevem-se acima de tudo, o respeito sempre devido aos pais e a hospitalidade a quem a pede. Quem por si mesmo e sem constrangimento sabe ser justo, será venturoso, e nunca estará totalmente morto. Mas o contestador audacioso, curvado ao peso de muitas riquezas amontoadas de qualquer maneira, e contra os mandamentos da justiça, será forçado no devido tempo. Isso eu garanto. A recolher as velas, quando a tormenta de castigos duros, cair com violência sobre a nau, partindo o mastro que lhe foge as mãos, ele faz preces que ninguém a escuta e luta inutilmente pela vida, sob o açoite das vagas revoltas. Os céus riem ao ver o insolente que não pôde prever a hora trágica, e agora desespera ao enfrentar, tamanha desventura sem remédio, incapaz de vencer os vagalhões. No choque violento e irresistível, contra os escolhos da justiça atento o infeliz vê naufragar, perdido, sua prosperidade anterior, e sem uma lamentação sequer, perece para ser logo esquecido. Atena reaparece seguida por um arauto que apresenta os juízes. Estes sentam-se de frente para o público, enquanto o coro das fúrias se agrupa em um dos lados do procênio. Orestes, obedecendo a um gesto dos juízes, fica de pé em frente ao coro. Atena, dá um sinal, arauto, impondo ao povo a ordem e faze com que repercuta até o céu a tua estrídula trombeta da tirrênia, levando até os ouvidos desta multidão a tua voz aguda. Enquanto o tribunal estiver reunido, faça-se silêncio, pois a cidade terá de escutar as leis que aqui e agora criou para persistirem até o fim dos séculos. Graças a elas estes juízes poderão fazer justiça. Entra Apolo. Corifeu, limita a tua força, Apolo, a teus domínios. Dize, Senhor, que tens a ver com esta causa? Apolo, estou chegando aqui para testemunhar. Apontando para Orestes. Este mortal, de acordo com os sacros ritos, além de ser meu suplicante, é um fiel sempre bem-vindo junto ao meu altar. Fui eu quem o purificou do sangue derramado. Estou aqui também como seu defensor e, mais ainda, como o responsável máximo pelo crime de morte contra sua mãe. Dirigindo-se à Atena. Abre o debate e passa a conduzir a causa sempre de acordo com a tua sapiência. Atena. Dirigindo-se às fúrias do coro. Quero dizer-vos que a palavra agora é vossa e declarar que estão abertos os debates. Falando em primeiro lugar, o acusador deve instruir-nos claramente sobre os fatos. Corifeu, embora sendo muitas, falaremos pouco. Dirigindo-se a Orestes. Dá a cada pergunta uma resposta lúcida. Dize primeiro se mataste a tua mãe. Orestes, mateia, sim, e não posso negar o fato. Corifeu, já nos é favorável uma das três quedas. Orestes, ainda não caí, porque te vã glórias. Corifeu, revela, então, como te atreveste a matá-la. Orestes, direi, com minha espada cortei-lhe a garganta. Corifeu, quem te persuadiu? Que conselhos te deram? Orestes, apontando para Apolo. Foi este Deus que agora é minha testemunha. Corifeu, o Deus profeta comandou um matricídio? Orestes, foi ele, e não me queixarei de meu destino. Corifeu, não pensarás assim após o veredicto. Orestes, tenho fé em meu pai, ele me ajudará. Corifeu, tu, que mataste a tua mãe, tens fé nos mortos? Orestes, ela se imaculou em dois assassinatos. Corifeu, mas, como? Explica-te diante dos juízes. Orestes, matando seu marido, ela matou meu pai. Corifeu, mas vives, e ela já se redimiu morrendo. Orestes, e por que não a perseguiste e a puniste com o doloroso exílio enquanto ela viveu? Corifeu, em suas veias não corria o mesmo sangue daquele homem cuja vida a ela tirou. Orestes, pensas que ou ela somos consanguíneos? Corifeu, quem senão ela te nutria no próprio ventre? Renegas, assassino, o precioso vínculo, que é o mesmo sanguíneo do mãe e filho? Orestes, dá-nos agora, Apolo, teu depoimento. Explica claramente se quando a matei agir de acordo com os ditames da justiça. Não vou negar a prática do ato em si, mas desejo saber se em tua opinião este homicídio pode ser justificado. Desfaze as minhas dúvidas e as dos juízes. Apolo, falar-vos-ei, membros do egrégio tribunal, recém-instituído pela deusa Atena, seguindo os retos mandamentos da justiça, sendo profeta, não posso dizer mentiras. Do alto de meu santo trono oracular jamais pronunciei uma simples palavra, falando a homens ou mulheres ou cidades, que não fossem inspirada pelo próprio Zeus. Pai dos deuses olímpicos, Ficai atentos, a minha ponderosa justificação. Exorto-vos a prestar-lhe toda atenção e a ser submissos à vontade de meu pai. Juramento nenhum deve prevalecer, sobre os desígnios de Zeus Todo-Poderoso. Corifeu, veio de Zeus, segundo tu mesmo disseste, a determinação oracular Orestes, para vingar o assassinato de seu pai sem nada impor em relação à sua mãe? Apolo, sim, veio, pois é totalmente diferente a morte de um herói ilustre, respeitado por ser o detentor do cetro instituído graças à vontade divina. Mais ainda, ele foi atingido por uma mulher não com um arco excepcional de longo alcance, desses usados pelas bravas amazonas, e sim da forma insidiosa que ouvireis, tu, Pailas, e vós, os juízes impolutos, sentados nesta corte para decidir, com vossos votos à questão em julgamento. O marido voltava de uma guerra longa, depois de vencer quase todas as batalhas. Sua mulher o recebeu com falso amor, e levou-o a banhar-se. Quando ele saía da banheira sinistra, ela o envolveu num longo manto e num instante o abateu, preso naquele pano cheio de bordados, como se fosse uma armadilha sem saída. Foi este o fim ignobre de um herói sem par, o comandante em chefe de naus incontáveis. Minha intenção falando assim é despertar a justa indignação das pessoas presentes das quais depende agora a decisão da causa. Corifeu, levando em consideração tuas palavras, Zeus tem especial estima pelos pais. Ele, porém, acorrentou seu próprio pai, o antigo Cronos. Como conciliarás, tua argumentação com a conduta dele? Dirigindo-se aos juízes. Conclamo-vos a prestar atenção a isto. Apolo, há monstros execrados por todos os seres e detestados pelos deuses imortais. Zeus sabe desatar correntes e conhece remédios para todas as situações e numerosos meios para resolvê-las. Mas quando morre um homem e seu sangue quente encharca a terra, nada o traz de volta à vida. Meu pai não tem contra esse mau recurso algum, ele que pode derribar ou levantar todas as coisas sem a mínima fadiga. Corifeu, atenta, então, ao modo pelo qual defendes, a inocência dele, deverá Orestes, que derramou no chão o sangue maternal, morar em Argos, no palácio de seu pai? A que altares públicos de sua pátria ele terá acesso para sacrifícios? Que confraria lhe dará consentimento, para purificar-se com água lustral? Apolo, responderei também a isso e saberás que todos os meus argumentos são corretos. Aquele que se costuma chamar da filho não é gerado pela mãe, ela somente é a nutriz do germe nela semeado. De fato, o Criador é o homem que a fecunda. Ela, como uma estranha, apenas salvaguarda o nascituro quando os deuses não o atingem. Oferecer-te-ei uma prova cabal, de que alguém pode ser pai sem haver mãe. Eis uma testemunha aqui, perto de nós, Pallas, filha dos soberanos eus olímpico, que não cresceu nas trevas do ventre materno. Alguma deusa poderia por si mesma ter produzido uma criança semelhante? De minha parte, Pallas, sábio como sou, darei glória a teu povo e a tua cidade. Quanto a Orestes, que chegou até aqui como teu suplicante, fui seu condutor até a frente de teu templo e tua imagem. Ele te traz a sua eterna devoção e a segurança de que terás nele mesmo e em todos os seus descendentes no porvir os aliados mais fiéis aos juramentos. Atena, dirigindo-se ao coro das fúrias. Devo chamar, então, os juízes presentes para depositarem no fundo da urna seus votos conscientes e bastante justos, já que tudo foi ponderado e dito aqui. Corifeu, já disparamos todas as flechas que tínhamos. Agora só nos interessa o veredicto. Atena, dirigindo-se a Apolo e a Orestes. Em relação a vós, que me cumpre fazer para não merecer vossa reprovação. Apolo, dirigindo-se aos juízes. Ouvistes o que ouvistes. Ao votar, amigos, lembrai-vos do que vosso coração jurou. Atena, presta aí toda atenção ao que instauro aqui, atelienses, convocados por mim mesma, para julgar pela primeira vez um homem, autor de um crime em que foi derramado sangue. A partir deste dia e para todo sempre, o povo que já teve como rei Egeu terá a incumbência de manter intactas as normas adotadas neste tribunal. Na colina de Ares, onde as amazonas, iradas com Teseu, instalaram seus tronos e ergueram suas tendas. Quando aqui chegaram na tentativa de conquistar a cidade, em frente à fortaleza dos atelienses, elas ergueram as muralhas altaneiras, da nova cidadela, nas proximidades, fizeram santos sacrifícios ao deus Ares, dando por isso a elevação ruchosa ao nome preservado de colina de Ares. Sobre esta elevação, digo que a reverência e o temor, seu irmão, seja durante o dia, seja de noite, evitarão que os cidadãos cometam crimes, a não ser que eles prefiram aniquilar as leis feitas para seu bem, que em poluir com lodo ou com efluvios turvos as fontes claras, não terá onde beber. Nem opressão, nem anarquia. Eis o lema que os cidadãos devem seguir e respeitar. Não lhes convém tampouco expulsar da cidade todo o temor. Se nada tiver a temer, que homem cumprirá aqui os seus deveres? Se for das reverentes ao poder legítimo, nele teres um baluarte inexpugnável, de vosso território e de vossa cidade, como nenhum povo possui nem lá na Sídia, nem mesmo na famosa pátria do herói Pelops. Proclamo instituído aqui um tribunal, incorruptível, venerável, inflexível, para guardar, eternamente vigilante, esta cidade, dando-lhe um sono tranquilo. Eis a mensagem que vos quero transmitir, atelienses, pensando em vosso futuro. Levantai-vos agora de onde estáis, juízes, e decidi com vossos votos esta causa. Os juízes levantam-se um de cada vez para depositar os votos na urna, enquanto Apolo e Corifeu altercam. Corifeu, nossa presença pesará sobre esta terra se tentares privar-nos de nossos direitos. Apolo, de minha parte, exorto-vos a respeitar as profecias que não são apenas minhas, pois vem dizer-os também. Não mateis os seus frutos. Corifeu, estás intrometendo-te em crimes sangrentos, que nada tem a ver com tuas profecias. Se persistires não terás os lábios puros para exercer tuas funções oraculares. Apolo, então meu pai estava errado quando Ishton, o primeiro assassino, aproximou-se dele, pedindo proteção como seu suplicante. Corifeu, disseste estas palavras. Se nos derrotares, nossa presença trairá males para Atenas. Apolo, sóis desprezadas tanto pelos deuses novos como pelos antigos. Veres meu triunfo. Corifeu, no palácio de Férez já agiste assim, persuadindo as parcas a dar vida eterna a criaturas destinadas a morrer. Apolo, não pensais que é justo ser benevolente com quem nos dirige uma prece reverente, ainda mais quando precisa de socorro. Corifeu, ânulas a partilha feita há muito tempo e enganas com teu vinho antigas divindades. Apolo, desgosta-vos a decisão a ser tomada e apenas cuspirei sobre quem vos enfrenta um veneno de agora em diante inofensivo. Corifeu, sentes prazer em humilhar nossa velhice, Deus novo? Espero ouvir o verdicto aqui, freando a minha ira contra esta cidade. Atena, serei a última a pronunciar o voto e o somarei aos favoráveis a Orestes. Nasci sem ter passado por ventre materno, a meu ânimo sempre foi a favor dos homens, à exceção do casamento. Apoio o pai. Logo, não tenho preocupação maior com uma esposa que matou seu marido, o guardião do lar. Para que Orestes vença, basta que os votos se dividam igualmente. Dirigindo-se aos juízes. Deposita e depressa os votos nesta urna, juízes incumbidos de uma decisão. Os juízes depositam e pouco depois tiram os votos da urna e os separam diante de Atena. Orestes, a. Febo Apolo. Qual será o veredicto? Corifeu, a. Noite Negra, nossa mãe. Vês tudo isto? Orestes, degolam-me ou ainda verei a luz do dia? Corifeu, e para nós a ruína, ou conservar ainda, nossas prerrogativas e memoriais? Apolo, dirigindo-se aos juízes. Conta aí exatamente os votos, meus amigos, ao separá-los evitaí erros ou fraude. Um voto a menos pode provocar desastres e um voto a mais pode ressuscitar um lar. Os votos são mostrados a Atena. Atena, apontando para Orestes. Ele foi absolvido de um crime de morte. Os votos dividiram-se em somas iguais. Sai Apolo. Orestes, Atena, deusa salvadora de meu lar. Depois de expulso até da terra de meus pais, graças a ti ela me será devolvida. Ah! Finalmente poderei ouvir dos gregos. Orestes hoje volta a ser um dos argivos e o dono do palácio em que seu pai morou. Graças a Palas e a Loxias, e também graças a Zeus, o meu terceiro salvador, que sempre ressentido por causa da morte de meu querido pai e vendo a insistência das fúrias em querer vingar a minha mãe, neste momento me concede a salvação. Dirigindo-se à Atena. Quero fazer o juramento mais solene, eternamente válido, em tua cidade, e na presença de teu povo generoso neste momento em que recupero meu lar. Jamais um homem investido no poder em Argos, que é meu reino, empunhará as armas contra a tua cidade. Eu mesmo, de meu túmulo, provocarei a perdição dos transgressores, do santo juramento feito neste instante, lançando sobre eles males sem remédio, tirando-lhes o ânimo durante a marcha e pondo em sua rota a lúgubres presságios, levando-os a desistirem de seus planos, se, ao contrário, houver o devido respeito às minhas palavras juradas e os argivos honrarem para sempre a cidade de Palas, e a socorrerem como fiéis aliados, e de favorecê-los por todos os séculos. Digo-te a Deus agora e também me despeço de teu valente povo. Habitantes de Atenas. Desejo que nas lutas contra os inimigos nenhum destes se salve, e vossas investidas vos tragam salvação e vitória na guerra. Sai, Orestes. Coro, a deuses novos, como espezinhais, as leis antigas, pois arrebatais, de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e menosprezadas, faremos com que este solo sinta o peso todo de nosso rancor. Pai, há de nós. Nosso mortal veneno, vai ser a arma de cruel vingança. As gotas, destiladas uma a uma por nossos corações, custarão caro, a este povo e a sua cidade. Uma praga mortal sairá delas, fatal a todos os frutos da terra e aos vossos filhos. A nossa vingança. Caindo sobre vosso chão, a praga será a ruína deste território. Gememos sem saber o que fazer. Ah! Nós, filhas da tenebrosa noite, sofremos a maior humilhação. Atena, ouvi-me, basta de soluços aflutivos. Não vos considereis vencidas, pois da urna saiu uma sentença ambígua, cujo efeito é pura e simplesmente dar força à verdade mas sem vos humilhar. Zeus todo poderoso, mandou sinais capazes de causar espanto, anunciando ao próprio Orestes que seu ato não acarretaria castigos divinos. Vossa vontade é derramar sobre esta terra a vossa ira. Peço-vos que reflitais em vez de agir obedecendo aos vossos ímpetos. Não insistais em tornar este solo estéreo deixando transbordar de vossos lábios sacros uma espuma raivosa que destruiria todos os germes produtores de alimentos. Desejo oferecer-vos de maneira justa asilo e proteção nesta cidade. Aqui, no trono de vossos altares reluzentes, teres assento e o respeito de meu povo. Coro A Deuses novos Reduzis a nada as leis antigas, pois estáis tirando de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e aviltadas, faremos com que este solo sinta o peso todo de nosso rancor. Pai Há de nós Nosso mortal veneno vai ser a arma de cruel vingança. As gotas destiladas uma a uma por nossos corações custarão caro a este povo e a sua cidade. Uma praga mortal sairá delas fatal a todos os frutos da terra e aos vossos filhos. Há Nossa vingança Caindo sobre vosso chão a praga será a ruína deste território. Gememos sem saber o que fazer. Há Nós, filhas da tenebrosa noite, sofremos a maior humilhação. Atena Não fostes humilhadas, deveis evitar que vossa imensa cólera vos estimule a perseguir encarniçadamente os homens. Deixai que a terra escute as preces deles, deusas. Mas meu apoio é Zeus Por que não dizer? Apenas eu entre todas as divindades sei a maneira de abrir o compartimento onde os raios divinos estão encerrados, aqui, porém, eles não nos são necessários. Exorto-vos a crer sinceramente em mim. Que vossas bocas furiosas nunca mais lancem sobre este solo fértil maldições capazes de matar tudo o que existe aqui. Deixai adormecer o lacerante ímpeto dessa torrente de rancor e recebei as honrarias que vos cabem por direito. Vim de viver comigo aqui e neste solo. A partir deste dia todas as primícias, as oferendas todas pelos nascimentos e pelos imaneus vos serão reservadas. Ouvi-me sempre e louvareis o meu conselho. Coro Nós, deusas muito antigas, não queremos ter esta sorte e residir aqui como seres impuros e malditos. Não. Todas nós estamos respirando a mais intensa cólera e vingança. Ah. Terra e céu. Ah. Quanto sofrimento invade agora nossos corações. Ouve-nos, noite. Ouve-nos, nossa mãe. Deuses moliciosos e perversos despojam-nos de nossas honrarias nunca negadas e hoje suprimidas. Atena. Perdoarei a vós a cólera incontida, pois já vivestes realmente muito tempo. Mas, se vosso conhecimento excede o meu, Zeus me dotou também de alguma sapiência. Se preferirdes ir para terras distantes, lamentareis por não ter desficado aqui. Agora ireis ouvir a minha profecia. O tempo, em seu fluxo incessante, há de trazer glórias ainda maiores para mim a Atenas, e vós, de vosso trono em solo esplendoroso, ao lado da morada do rei Erecteu, vereis chegar em numerosas procissões, de homens e mulheres para vos trazerem presentes que em outros lugares não teríeis. Mas, quanto a vós, quero pedir-vos um favor. Não impunheis esses sangrentos aguilhões, que dilaceram peitos jovens, e sem vinhos embriagam em furores delirantes. Também espero que não seja vosso intuito exacerbar, como se os homens fossem galos, a cólera no coração dos cidadãos, e neles instilar a sede de homicídios que lança irmãos insanamente contra irmãos de até levá-los ao extermínio recíproco. Deixai que eles preservem sua valentia para lutar contra inimigos estrangeiros. Sempre ao alcance de quem traz no coração um desejo febril de glória verdadeira, mas não queremos ter notícia em tempo algum de pássaros lutando na mesma gaiola. Aqui está o que podeis obter de mim, fazer e receber o bem e ser benditas e veneradas numa terra mais que todas querida pelos deuses, da qual vos sereis, desde este dia distinguidas cidadãos. Coro. Nós, deusas muito antigas, não queremos ter esta sorte e residir aqui como seres impuros e malditos. Não. Todas nós estamos respirando a mais intensa cólera e vingança. Ah. Terra e céu. Ah. Quanto sofrimento invade agora nossos corações. Ouve-nos, noite. Ouve-nos, nossa mãe. Deuses moliciosos e perversos despojam-nos de nossas honrarias, nunca negadas e hoje suprimidas. Atena, jamais me cansarei de tentar convencer-vos de que vos convém aceitar minhas promessas. Não quero que penseis que eu, deusa mais nova, e os muitos habitantes de minha cidade, tivemos a intenção de expulsar desta terra deusas antigas em vez de homenageá-las. Se venerais a sagrada persuasão, que faz minhas palavras parecerem mágicas e cheias de doçura, concordai comigo e sede para todos sempre minhas hóspedes. Mas, se não concordardes, sereis certamente iníquas, deixando cair sobre a cidade ódio, rancor e males contra os habitantes, pois tendes minha permissão para gozar de todos os direitos de cidadania, glorificadas entre nós eternamente. Corifeu, mas, onde moraremos, soberana Atena? Atena, num lugar onde não há apenas, aceitai-o. Corifeu, se o aceitarmos, como nos distinguirão? Atena, sem vossa bênção, nenhum lar prosperará. Corifeu, teremos com certeza todo este poder. Atena, só terão minha proteção vossos devotos. Corifeu, e manterás tua palavra para sempre, Atena, nada me obriga a prometer o que não quero. Corifeu, abrando-as meu rancor e renúncio ao ódio. Atena, ficando aqui, conquistareis novos amigos. Corifeu, que bênçãos deveremos invocar agora, para tua cidade em nossos hinos? Dize. Atena, aquelas que trazem vitórias sem tristeza. Que soprem sobre esta cidade brisas calmas vindas da terra, do profundo mar, do céu, sob os raios propícios do brilhante sol. Que o solo rico e os rebanhos nunca deixem de dar prosperidade ao povo ateniense. Que a semente dos homens seja protegida. Que os descuidosos da veneração dos deuses sejam ceifados sem nenhuma piedade, pois como um jardineiro sempre cuidadoso gosto de ver os mortais justos prosperarem como uma plantação livre de ervas daninhas. Aí estão as bênçãos que vos nos trares. Quanto às lides guerreiras, cuidarei eu mesma de que elas sempre glorifiquem a cidade proporcionando-lhe vitórias de seus homens. Coro, então queremos conviver com palas, e nunca vitaremos a cidade, que elas eus onipotente e ares exaltam como invicta fortaleza, brilhante baluarte dos altares, santificados por todos os deuses. Alçamos nós os votos fervorosos, e nossas profecias mais propícias, para que o vívido esplendor do sol faça, batarda a terra generosa, em transbordante e eterna plenitude, as bênçãos que tornam feliz a vida. Atena, levada pelo amor a este povo, deixo com ele as deusas poderosas mas de trato difícil, seu encargo é dirigir a vida dos mortais. Quem não pautar a conduta na vida pelos ditames destas divinas, divindades, temíveis por seu poder em conteste, não poderá compreender a origem, dos golpes que recebem sua vida. Por causa dos pecados de seus pais, os homens são levados a enfrentá-las e a morte muda, embora suas vítimas tentem detê-las com palavras ásperas, destrói-as em obediência apenas, ao rancor implacável destas deusas. Coro, que nunca os ventos cheios de miasmas soprem para matar as vossas plantas. Graças a nós o fogo irresistível, cujo calor consome a floração, nunca ultrapassará vossas fronteiras, e o triste mal destruidor das frutas, não se aproximará de vossas árvores. Que os campos generosos sempre aumentem as vistosas ovelhas fecundadas, para terem belos cordeiros gêmeos, quando chegar a hora prefixada. E praza aos céus que as riquezas guardadas no solo cheio de grandes tesouros vos permitam retribuir aos deuses, as dádivas do ganho inesperado. Atena, ouvistes, guardiães desta cidade, o que elas deverão fazer por vós? Grande poder tem as augustas fúrias junto aos deuses do Olimpo e mais ainda as divindades do profundo inferno. Para os mortais são elas que, sem dúvida e plenamente, dão a uns razões para cantar e a outros para o pranto. Coro, livramos-vos da morte prematura, que seifa impiedosamente os jovens. Vós, que determinais a vida humana, divinas parcas, filhas como nós, da negra noite, distribuidoras, da equidade, vos que sois os árbitros da sorte de todas as criaturas, proporcionai as virgens a aventura, de ter um dia esposos a seu lado. Vós, que tendes lugares exclusivos, nos lares, confirmai vossa presença, de paladinas da sacra justiça, deusas mais respeitadas neste mundo. Atena, alegra-me que com bons sentimentos, vos concordéis em confirmar as bençãos para minha cidade, manifesto-me, grata a persuasão, cujos olhares, guiaram minha voz e os lábios meus em face de vossa feroz recusa. Prevaleceu a vontade de Zeus, inspirador de todas as palavras, e minha pertinácia bem-fazeja, triunfa para toda a eternidade. Coro, jamais possa discórdia insaciável, vociferar possessa na cidade, e o pó da terra nunca mais absorva o sangue escuro de seus próprios filhos por causa de paixões inspiradoras, de lutas fratricidas oriundas, da ânsia irresistível de vingança, que leva os homens à destruição. Possam as criaturas, ao contrário, trazer contentamento umas às outras, unânimes no amor e no rancor. Esta é a cura de males sem número que aflige a existência dos mortais. Atena, poder-se-á dizer que descobristes, a via dos desejos amistosos? Vossos rostos esqualidos prometem, grandes vantagens para este povo. Se vosso amor responde ao seu amor e for desvineradas para sempre, mostrar-vos eis unânimes ao mundo, levando-me à terra, esta cidade, pelos caminhos retos da justiça. Coro, sede felizes na posse dos bens abençoados da prosperidade. Sede felizes, cidadãos de Atenas, sentados perto da Virgem de Zeus, prestando-lhe as devidas homenagens, enquanto aprendeis a sabedoria, a cada dia, quem é protegido pelas asas de palas, terá sempre a consideração de Zeus, seu pai. Atena, sede também felizes. Marcharei, à vossa frente para vos mostrar vossa morada, sob as santas luzes da procissão que deverá seguir-nos. Levai convosco pias oferendas. Descei para as profundezas da terra, retém de longe de nós todo o mal e manda-nos de lá muita aventura, para o triunfo constante de Atenas. E vós, senhores de minha cidade, filhos de Crânaus, mostraí a rota, a estas recém-vindas habitantes. Que os cidadãos, para seu benefício, tenham somente pensamentos bons. Coro, tornamos a dizer, sede felizes, vos todos que morais nesta cidade, mortais ou deuses, ela é de palas, pedimos-lhe que seja reverente, já que nos outorgou cidadania, e vos em tempo algum vos queixareis da sorte que o destino vos reserva. Atena, merece aplausos vossa invocação, e vos conduzirei à luz brilhante de tochas de até vossa residência, nas entranhas da terra, em companhia de minhas seguidoras, guardias, de minha imagem consagrada. Os olhos, da terra de Teseu irão conosco, cortejo glorioso de matronas, de virgens e mulheres veneráveis. Adornai-vos com vestidos de púrpura, e destacai o fogo destas tochas para que a companhia generosa, das novas cidadãs nos traga sempre a benção de excelentes gerações. Escolta, marchai à frente, divindades fortes, filhas sem filhos da fecunda noite, sedentas de homenagens, ombriando, com um cortejo composto de amigos até chegar à bruta subterrânea. Pronunciai bons votos, habitantes, Lá vos esperam santas oferendas, e sereis cultuadas como deusas. Pronunciai bons votos, habitantes, propícias e leais a esta terra, segui vosso caminho, augustas deusas, rejubilai-vos com a luz das tochas que, afogueadas, indicam a rota. Gritai agora, obedecendo aos ritos, numa resposta ao nosso canto estrídulo. Grito prolongado. O povo preferido por Atena, acaba de ganhar a paz aqui para a felicidade de seus lares, e assim vemos selar-se a união entre as parcas e Zeus onividente. Gritai agora, obedecendo aos ritos, numa resposta ao nosso canto estrídulo. Grito prolongado. Fingado, fimado, 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 fimado.